Te amo demais E eu sofro demais E meu coração Já não vive em paz E eu sei que tens outro Que dorme em teu leito E eu tenho uma dor Dentro do meu peito Me certifiquei E meus olhos choram Meu grande amor Mas eu aceito Tudo o que passas Só por amor E eu perco a razão E tudo eu aceito Por gostar de ti Não liga nenhuma Já nada me importa Amo mesmo assim Te amo demais Mais, mais, mais Eu sofro demais Eu sofro demais Do meu peito Do meu peito Não liga nenhuma Não liga nenhuma Já nada me importa Amo mesmo assim Amo mesmo assim Amo mesmo assim Amo mesmo assim Mas eu aceito Tudo o que passas Só por amor Só por amor Só por amor Amo mesmo Amo mesmo Eu aceito Eu sei que